Vou ter que ler depois, Sosca. Não tem problema, vocês têm muito compromisso aí. Eu moro lá no Rio Fundo, em Brasília. Vou atrás de vocês, trabalho estável. Abração, tá? Boa missão, Mestre. Obrigado por tudo aí. Até em Brasília. Manda a foto aí, manda uma coletiva. Vem, como é que está? Agora sim! Eu vou virar o bolo da peruca pra vocês. Faz o bolo da cervejinha dele. Estou filmando aqui. Um, dois, três... Aqui, olha. Isso é eu sim. Valeu! Um abraço! E aí, colega, como é que está? Tira uma foto da minha aqui. É um mito! Um abraço para os curões. Um abraço aí, pessoal, para os curões. Um abraço aí, pessoal, para os curões. E para a Luna também. Um beijo para você, Luna. Muito bom, cara. Obrigado aí. Valeu! Não esquece da cena, cara. Tomou o seu kid! Olha só! Eu vi campeonato no Rio Agro. Tinha uns 10 carregando oficinas. Um bom tiro, hein? Valeu, Eduardo. Valeu, galera. Um abraço aí. Aqui tem... Tem? Tem. 10 e meio, eu vou demarcar. Vai, vai. Valeu, Eduardo. Valeu, Eduardo. Tem que falar em casa. Um abraço aí. Tá trabalhando aí? Tá. Não, amigo. Estão de bacana aqui agora, em Vitória, em Santos. Deve ter algumas pessoas esperando aqui fora Deve ter algumas pessoas esperando aqui fora E vamos cumprir nossa agenda aqui Junto ao povo capixabas, ok? Agradeço, apoio, consideração E a gente continua, vamos em frente aí O que nós temos, nem outro pré-candidato tem É o povo do nosso lado, honestidade, Deus no coração E o patriotismo, tão carente Pessoal, quem puder aí, faz favor, compartilha a live Para alcançar o maior número de pessoas possível Se puder, dá uma compartilhada aí na live Deve ter público fora nos esperando Aquela recepção que realmente aumenta a nossa responsabilidade E o Brasil é isso aí O Brasil tem tudo para ser uma grande nação Se depender desses que estão aí Valeu de realidade Vamos mudar esse negócio aí O povo vai mudar esse negócio aí Não tem papo não Hoje a Milha Leitão faz uma matéria me desqualificando Que eu ouviu dizer numa reunião com o Mercado Ô Milha Ô Milha, olha o que eu tenho comigo aqui Esse é o nosso primeiro Valeu, obrigado Esse sim Aí Milha Leitão Esse aqui eu tenho, esse aí não tem Você pelas armas, né? Tentou aí mudar o regime 64, né? Você foi formado numa grande Cuba Não mudou nada Milha Leitão Leitou, teu lugar lá no chiqueiro da história, tá ok? Um abraço para o Talon Talon para o seu fã Alô, Talon, um abraço aí Valeu Obrigado Bem, olha o pessoal Será uma linda impossível, tá lotado Valeu 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 Ei, sol de bola! Quero matar foto do senhor, meu capitão! Presidente, eu estou com a manacha O que eu estou com a manacha? Só um minutinho? Agora vamos aparecer Dá a voz, filha aí, manacha O governo, tem que ver Nós tivéssemos o presidente Ele já está em pé Graças a Deus, ele já chegou no horário Ele já chegou no horário Vai comer muita dúvida Esse aqui é marado Vai com a visão que é O nosso futuro é fazendo o repórter Milton Milton O nosso futuro é A CIDADE NO BRASIL 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 mediado a CIDADE NO BRASIL né a CIDADE NO BRASIL o entra E aí 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 Bom dia Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negeri Se você quiser fazer isso, é o que eu sou de final. Eu tenho um pouco sobre isso aqui, ó. Eu também quero fazer isso aqui, ó. Eu tenho um pouco sobre isso aqui. Eu tenho um pouco para vocês. Então, mano, quando eu ficar lá de palmas, antes de organizar, eu vou ficar todo mundo. Eu tenho um pouco para ter a correria, certo? Eu tenho um pouco para... Eu tenho um pouco para vocês, certo? Eu tenho um pouco para a correria. Eu tenho um pouco para o meu lado. Bom dia pessoal A gente agradece cada vez que a gente tem uma risa de ser calorosa dessa, a gente agradece muito, porque como eu sempre digo, né, nós que estamos no lugar de vocês, fico pensando, quando eu sairia de casa para ir assistir um político chegando no aeroporto? Hoje mesmo, antes de embarcar aqui para o Espírito Santo, estava sendo conduzido um outro político do Rio de Janeiro pelos meus colegas da Polícia Federal, o único que a gente tem que deixar é a Polícia Federal trabalhar, eles orgulham a nossa nação, Mas a gente sabe que esse sentimento óbvio de querer barrer a corrupção do país não é compartilhado por todos os políticos A todo momento tentam acabar com a Lava Jato Vocês querem que acabem com a Lava Jato? Para nós, é muito simples, é só atender ao povo que você tem uma grande aprovação Não é à toa que o Jair Bolsonaro tem mais de 20% nas pesquisas Tendo ao seu lado tão pouco apoio dos políticos Podem ter certeza Nós não temos dinheiro Nós não temos grandes figurões ao nosso lado Mas nós temos vocês Nós vamos ajudar A acabar com o jato do desarmamento A revogar A dar uma retaguarda jurídica Para a polícia poder trabalhar Para dar ordem dentro das escolas Para o professor ter respeitado E tratar com dignidade o dinheiro público O melhor programa que existe De distribuição de renda É a redução dos nossos impostos Quanto menos político Administrar o dinheiro do povo Quanto menos político Administrar o dinheiro do povo Melhor estará o nosso povo Muito obrigado, senhores Um abraço E até daqui a pouco Eduardo Armanato Deputado Jair Bolsonaro Eu tenho uma energia para fazer para vocês Eu queria que vocês prestassem atenção Vamos lá companheiros Vamos lá Solta o som aí Jair Bolsonaro um pouquinho Essa música é verdade Deputado Eu quero todo exemplo Jair Bolsonaro Cadê o som do perro Cadê o som do perro? Cadê o som do perro? Cadê o som do perro? Eu e a sal Marcelo Agora eu vim aqui, aqui mesmo, eu vou passar a palavra para o nosso futuro brasileiro. Para mostrar o seu nome ao meu corpo, hoje mais um jornalista saiu do armário para me visitar. Lá com o Jornal O Globo, Miriam Leitão, falou que eu não entendo nada de economia. Miriam Leitola, você pichiqueira da história, vai olhar para o seu lugar. Você tem que chacurnar no meio dos corruptos, da elite política brasileira. É a elite que você tanto defende. Miriam Leitão, eu tenho o que os seus candidatos não têm. Eu tenho um povo que está na minha casa. Não estou em campanha, mas esse povo vai tirar o Brasil da situação que se encontra. Porque nós acreditamos no futuro do Brasil. E mais ainda, Miriam Leitão. Você pode me acusar de qualquer coisa, só não vai chamar de... A Rússia! Viu, Miriam Leitão? Você sabe que não pode me acusar de ser corrupto. E Miriam Leitão, você sempre levou as botas de quem chegou ao poder. Se eu chegar lá, não vou deixar você não ter minhas botas não, Miriam Leitão. Se eu tenho o seu lugar, Miriam Leitão é um chiqueiro da história do Brasil. Agora falando de Brasil, quem não se orgulha dessa nação? Quero ver a nação com a potência de amanhã. Todos nós, com esse povo que temos ao nosso lado, temos que mais que sonhar, trabalhar para mudar o Brasil. São diferentes de todos os outros. Tenho a cara do povo brasileiro. Tenho alguns bons políticos comigo. Vamos aqui, Carlos Mamato. Mamato! Mamato! Matamente! Mamato! Esse é o meu neném aqui. Mamato! 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 Chega lá, vocês vão querer tranquilidade para trabalhar. E espero ver Brasil ano que vem com o Capitão Asunção. Mas, amigos, os governadores não podem se prevalecer da disciplina dos militares para sumir o grau. Os policiais, civis e militares terão reconhecido o seu valor se nós chegarmos no Brasil. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Mas, para isso, ele precisa de um presidente que seja honesto, que tenha dentro do coração e que seja patriota. Essa é a base para qualquer um que, porventura, queira de verdade, com o povo e com alguns políticos, tirar o Brasil desse atual estado que se encontra no momento. O Brasil vai deixar de frequentar as fardas policiais dos jornais do mundo. O empresário brasileiro não vai sair do Brasil com o manto da desconfiança. Nós temos que desburocratizar o nosso Brasil. Temos que dar meios para o estado de bem poder abrir seu negócio sem burocracia e prosperar. Temos que ter um país seguro para que nós possamos realmente pensar em fazer economia. A economia começa com segurança. Do que depender de mim, cada um de vocês vai ter a posse de água de fogo. Do que depender de mim, o agricultor, o homem do campo, vai apresentar como cartão de visita para o MST, um cartucho sofrerador. Aqueles que se questionam, que eu quero que matem os vagabundos, quero sim! A propriedade privada de uma democracia, essa guerra, invadiu o pau dele. E vamos aprovar, com a ajuda do Imanac, entre outros, o excludente de licitude. Como existe nos Estados Unidos, invadiu o chupo dele. Responde, responde, mas não tem condição. Só assim podemos sonhar com o Brasil maior. Homens do campo e homens da cidade, nós somos iguais. Nós precisamos de vocês e vocês precisam de nós. Nós chegaremos lá e nós mudaremos o nosso Brasil. Essa mídia fake news continue batendo, porque eu repito, vocês podem nos acusar de tudo. Só não pode nos chamar de... Corrupção! A corrupção é o grande mal que existe no Brasil. Hoje, entrando na Força do Nome, no Rio de Janeiro, encontrei dez policiais federais. Conduzindo um deputado estadual preso, acusado de corrupção. Parabéns, Polícia Federal! Se nós declaramos lá, vocês também terão como exercer o seu trabalho. Nunca o Brasil precisou tanto de instituições como, entre outras, a nossa Polícia Federal. Que, por coincidência, tem um grande homem aqui do meu lado, que é integrante de seus costos, que é meu filho, que é o Largo Bolsonaro. Nós não temos medo da Polícia. Nós respeitamos e valorizamos as nossas Polícias. Meus amigos, nós vamos agora para os batipados, na Praia de Câmara. Porto 4, vamos caminhando para lá. Agradeço e muito a presença calorosa de vocês aqui. É uma presença para o primeiro surdo. A casa não vai ser quando tanto. Vitor, 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 vitor. A casa não vai ser quando o futuro. Não teremos dinheiro e também não teremos sempre televisão. Mas teremos o povo do nosso lado. Hoje eu vou visitar o clube Alvarez Cabral. Todos estão convidados para um bate-papo sobre as perspectivas e futuros do nosso Brasil. É uma proposta real. Não é aquela cascata para agradar aquele que quer que seja. É para mostrar a verdade e as nossas reais possibilidades de tirar o Brasil do atual estado de 50. Somos uma grande nação. Acreditamos em Deus. E assim cedo, tudo temos para mudar. E assim cedo, meus amigos, que é o chato. Passa a falar para o Danato. Mas, muito obrigado a todos. O creche dos mulheres e uma barco éter dos homens. Gente, eu também agradecer a presença aqui do Deputado de Cabral, Rafael Pabá, presidente do Pemba, criado aqui. É isso que eu falava para vocês. Nós vamos ir dentro de invadar para a gente não ir. Tem muito gente que está aqui, dá tempo de pagar o estacionamento e também. Nós vamos seguir em invadar para a gente não ir, não ir, não ir, não ir, não ir, não ir, não ir. Nós vamos seguir em invadir para a gente não ir, não ir, não ir, não ir, não ir. Nós vamos seguir em invadir para a gente não ir, não ir, não ir, não ir, não ir, não ir. Vamos seguir em invadir para a gente não ir, não sair, não ir, não ir, não ir. A gente não ir, não ir. Agora? Agora? Agora. Agora? Agora. Por favor, por favor, por favor, vamos ver o que é a minha pessoa. Mas é aí, eu vou tomar conta do que é a tua rapidez. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer aqui para mim. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Essa segurança que está aqui, para a própria segurança, o Podem do QEA, o AQEA. Que já passou a partir de uma rovão de... O QEA, a gente se sobe lá, vai botando de bagazinha e deixou de segurança. Lá na hora, você sobe... Eu vou fazer uma linha agradecendo a acessão dos cabos de soldado e de parceiro. Importante e importante disso. Pessoal, tá bem? É isso aqui. É isso aqui, é? Não, não. Tem que atirar aqui por esse caderno na mão, não é? Mas aí tem que ir vermelha. Não consigo passar nem no cantos, porque... Estou te perguntando... O que eu quero saber? Só tô te perguntando que o senhor já acabou da roda Só tem uma empatia, mano Meu escala sem partilha Meu escala sem partilha Você, você, você Você, você, você já vai Segura aí pra mim aqui Não, 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 não Vai dar uma foto aqui Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá A caneta é sua! Obrigado, rapaz! Obrigado! A caneta é sua? É sua, rapaz! Desculpa, desculpa! Você vai lá na praia? Lá fica melhor! Pô, a caneta tá muito ruim, essa caneta! Caralho! Faz uma coisa pra mim! Pega as bandeiras! O pessoal vai andando! Rapidinho, rapidinho! Pessoal, obrigado por ter acompanhado, eu vou encerrar aqui e vou abrir de novo daqui a pouco quando a gente chegar lá na praia de Camburi, tá? Chegando lá na praia eu abro de novo! Então daqui a meia hora a gente vai começar uma outra live! E eu peço pra vocês, sempre que possível pra compartilhar, pra fazer a nossa voz chegar ao maior número de pessoas possíveis pra eles entenderem que o povo tá do nosso lado, beleza? Brigadão, pessoal! Um abraço! E até, ó, sete e meia a TV tá aberta ao público, hein! Procura na rede social do deputado Manato aí! Um abraço! Fica com Deus! Um abraço!